Você é uma péssima abelha. Sim, você pode ser especial e pode ser o que você quiser na sua vida, mas eu tenho que jogar a real, porque você pode até tentar, mas você jamais na sua vida vai ser uma boa abelha. Eu lamento destruir seu sonho. Se humanos fossem como abelhas, nós iríamos precisar construir colmeias e produzir mel. Mas mais importante do que tudo isso, nós iríamos precisar fazer um serviço ecossistêmico fundamental para a natureza. A polinização. A polinização nada mais é do que uma troca de um acordo não escrito entre abelha e planta. A planta oferece néctar, uma substância altamente nutritiva e energética, e a abelha simplesmente assegura algo muito mais valioso. O futuro. Não só o futuro daquela espécie de planta, como também o futuro de outras espécies de plantas que também dependem de abelhas. E também das espécies que dependem direta ou indiretamente dessas plantas para sobreviver. Tudo isso acontece só porque abelhas vão até as plantas apenas para obter néctar e, casualmente, elas meio que sem querer, acabam transportando o pólen de uma flor para outra e acabam fecundando diversas plantas. E se nós humanos fossemos tentar fazer isso, seria muito, mas muito difícil. Lembre-se que nós somos péssimas abelhas. Pois é, o trabalho de polinização é extremamente delicado e complexo. Imagine levar um minúsculo grão de pólen com menos de 1 milímetro de diâmetro de uma planta para outra e fecundá-la. Seria um trabalho muito manual e preciso. E mesmo que nós fizéssemos tudo isso manualmente, seria muito caro. É por isso que o Japão até desenvolveu pequenos drones polinizadores, mas ainda assim eles continuam sendo muito caros e é praticamente impossível utilizá-los em pomares inteiros ou em campos de flores sensíveis. Agora, imagina se os seres humanos resolvessem substituir não somente uma abelha, mas todas elas. Em teoria, nós iríamos precisar gastar muitos bilhões e até trilhões de dólares com material, equipamentos e mão de obra humana. Tudo para fazer o mesmo trabalho de maneira bem menos eficiente. E isso é porque somos péssimas abelhas. Eu sei que isso pode parecer até meio engraçado, e não faz o menor sentido supor essas coisas. Afinal de contas, para que a gente iria fazer o trabalho de uma abelha, nós já temos as abelhas. Não por muito tempo. Se nós não tomarmos cuidado, essa triste e ineficiente realidade de pessoas tentando ser abelhas, ou pelo menos fazer o trabalho de polinização delas, vai acabar se tornando uma necessidade para nós humanos. Pois abelhas estão sumindo. Na América do Norte você tem 50% menos chances de encontrar uma abelha hoje do que antes do ano de 1974, enquanto que na Europa os zangões são 16% menos abundantes do que no início do século 20. Meu Deus, onde estão as abelhas? É aqui que eu trago uma péssima notícia. Porque um dos culpados por esse desaparecimento em massa pode ser o ser humano. Só pra variar, o caos climático pode ser o principal fator do desaparecimento das abelhas, que são forçadas a viver em temperaturas que não tinham que tolerar antigamente. Os zangões, por exemplo, são mais adaptados ao clima frio. Com seu corpo felpudo e a geração de calor durante o voo, eles enfrentam mais problemas hoje. Também por conta de mudanças climáticas pode haver impactos indiretos na vegetação e nas flores, que podem levar abelhas a fome. Sem falar da destruição do habitat pelo desenvolvimento humano e a conversão de terras selvagens em agricultura. Um pequeno detalhe. E a mudança climática não é o único fator por trás do declínio das abelhas. Elas também são ameaçadas por pesticidas, como os neonicotinoides, que são extremamente tóxicos. E ainda existe um agravante. As abelhas preferem comidas que contém esse tipo de pesticida. Gostoso demais. E se as abelhas desaparecerem, muitas frutas e vegetais não poderiam mais ser cultivados em grande escala. E assim, não ficariam nada baratos. A disponibilidade e a diversidade de produtos frescos iria diminuir consideravelmente. E a nutrição humana sofreria bastante. Na prática, certos alimentos não seriam economicamente viáveis para polinização manual ou robótica e assim provavelmente iriam desaparecer do nosso prato. As abelhas fazem um trabalho extenuante e difícil para nós. E o melhor, tudo isso de graça. Mas se elas sumirem, teremos que achar alguma forma de assumir esse trabalho. Ou teremos que arcar com as consequências da falta dele, que vão ser sentidas principalmente pelas pessoas mais necessitadas. Talvez nós já tenhamos perdido cerca de um quarto das espécies selvagens de abelhas, mas ainda assim, nem tudo está perdido. Não ainda. Nós não somos boas abelhas. Ok, já deu pra entender isso. Nós não temos a delicadeza de um pequeno inseto capaz de coletar pólen tão facilmente e muito menos recursos para produzir isso com a nossa tecnologia. Então, o melhor que nós podemos fazer hoje é olhar para o modo como estamos usando o ambiente ao nosso redor e mudar o nosso comportamento agora. Precisamos ter uma relação mais saudável com os recursos naturais ao nosso dispor. Precisamos manter um equilíbrio ecológico. Nós precisamos salvar as abelhas para salvar nós mesmos. Música 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 Música